Agora nós vamos mostrar o momento da discussão entre o vigilante e um caminhoneiro que terminou em morte. É, testemunhas contaram para a nossa equipe que durante a briga o segurança chegou a sacar uma arma, algumas vezes durante o bate-boca. Isso tudo aconteceu aqui na Grande Curitiba. Logo depois de matar o caminhoneiro Rosivaldo Pereira, de 48 anos, o vigilante foi questionado por algumas pessoas que estavam na BR-116, em Campina Grande do Sul, região metropolitana de Curitiba. Você tem vergonha. Eu? Você? E você para, você sai. Você matou o cara aqui. Você matou o cara aqui. É acidente de trânsito. Você é um assassino. Você é vergonha. A discussão ficou mais intensa. Repare que o vigilante chegou a sacar a arma. Ele não quer. Vai matar mais um. Vai matar mais um. Vai matar mais um. Vai matar mais um. Não, não, não. Sai daqui. Sai daqui. Sai daqui. Sai daqui. Sai daqui. Olha que sacana arma. Sai daqui. Sai daqui. Sai daqui. Sai daqui. Sai daqui. Eu sou pai de família também. Não, matou. Sai daqui. Matou o cara. A troca de ofensas é testemunhada por dois agentes da Guarda Municipal. Eles pedem calma às pessoas. Aqui, eu vou matar mais um. Tá filmado. Tá filmado. Então mata nós então. Eu sou pai de família. Mata nós então. Mata eu também. Mata eu também. O homem que mais discute com o vigilante também seria caminhoneiro e amigo da vítima fatal. Ele estava indignado. Tira a arma dele. Tira a arma dele. Tira a arma dele. Ele não tem. Tira a arma dele. Tira a arma dele. Retira a arma dele. Ele não tem condições dessa arma. Não tem. Não tem. Você não tem condições. O vigilante tentava se defender, enquanto o colega dele esperava por socorro, sentado ao lado da rua. Ele ficou com o cabelo de cima. É um cliente. Você vê o lado do poço que ele matou aqui. Por favor. Fica ali. Fica ali não. Ele é um assassino. Um assassino. Você vergonha? Depois destas imagens, o vigilante, que tem 43 anos, foi detido por agentes da Polícia Rodoviária Federal e levado à delegacia também na região metropolitana. Em depoimento, ele alegou legítima defesa. Em seguida, o funcionário da empresa de segurança privada foi transferido pela Polícia Civil ao sistema penitenciário. Segundo a advogada do vigilante, o cliente é casado, tem dois filhos, mora no município de São José dos Pinhais.